Que difícil Que difícil entender O que é crescer Deixar de ser criança Chegar a ser mulher Guardar recordações Dos momentos mágicos Da boneca querida Da amarelinha que ficou escondida Olhar-me no espelho E me ver diferente Meu corpo me surpreende A menina Que ficou pra trás De repente Com uma olhada Me deixe envergonhada Esperar o primeiro beijo E também escrevo versos Crescer Crescer Nascer mais alto Crescer Nascer mais forte Crescer Não é ser maior É muito mais que isso Poder ir mais longe Com o nosso coração Saber olhar pra dentro Ser cada vez melhor Saber olhar pra dentro Ser cada vez melhor Que difícil entender Que tudo vai mudar Que a vida vai me fazer crescer E a olhar pra trás A menina que mudou E a mulher que esperou Para caminharem juntas Em caminho sem medo Crescer Crescer É ser mais livre Crescer É ver além Crescer É ser o dono Dos nossos próprios sonhos E correr E correr Os riscos De tocar O fundo De ser mais parecidos Do que na verdade somos De ser mais parecidos Do que na verdade somos Do que na verdade somos